Pousada Suíte São Francisco Olha aí gente Aí está o contato Bem aqui gente no centro de Porto de Galinhas Na primeira rotatória, ok? Amigos, vocês me seguem lá no Instagram Elias.areia Vou estar postando bastante vídeos assim curtinhos, ok? Vídeo rápido e prático Entendeu? Com as dicas aqui de Porto de Galinhas Aqui é a primeira rotatória Temos aquela panificadora ali, Porto Pão E aqui tem bastante pousada aqui gente Então eu vou postar todos os dias uma pousada aqui no centro de Porto de Galinhas Começando com essa aqui ó Agora lá no Instagram, beleza gente? Vai lá no Instagram Elias.areia Vou estar postando vídeos como esse, valeu!